Já fez a cobrança, a devolução pra ele, conquistou o espaço, o Léo Batistão vai dentro da área, bateu pro gol! Bola pra fora! Olha a chance que teve o Peixe aí! Tudo começou com o Auro, viu, Ricardinho? Tudo começou pela direita, e o Léo Batistão finalizou, olha aí o Santos! Auro, chamaram, olha aí o cruzamento pra dentro da área, de novo! Gol! É dele, hein? É dele, Ricardinho? Gol! Gol de Marcos Leonardo! É do Santos! Cruzamento perfeito e o movimento espetacular do Marcos Leonardo, garoto que faz gols e sabe muito! Coloca o Santos na frente, olha o Sandri, que capricho no cruzamento! Marcos Leonardo! Santos tá na frente e fora de casa! Olha aí o Léo Batistão, linda jogada individual! Tocou na direita, Auro virou o rosto! Olha que passe a finalização do Léo Rúlio! Pra ajudar o Furacão pelo lado direito! Bom passe de primeira do Kelvin, Pedro Rocha! Bateu bloqueado demais! Segura o Ricardinho aqui, Pablo! Ombro a ombro ali com o Bauerman, ficou! Ih, o que é isso? Boa bola vem toda esse individual e falta! Maravilha! Ia ser coisa linda, hein? Maluco, né? Que drible, hein? Que isso? Pô, ia ser uma coisa linda, hein? Mas é o Furacão que tem a chance na bola parada, cobrança pra trás, jogada ensaiada, vem o chute na trave! Ah, velho! Direita! Olha a curva que a bola vai pegando e o João Paulo só olhou, hein? É, rapaz! O Christian bate muito bem de fora da área, bate muito bem. Olha só! Agora quase que o Atlético encobre o João Paulo, tava ligado, o goleiro do Santos! Quem meteu essa bola foi o Cuejo, mais uma bola que pega muita beleza, vem cobrança de escanteio, fechadaça, Pablo de cabeça pra fora! O Sapatinho tá bravo com o Auro, hein? Sapatinho tá irritado com o Auro, jogador do Santos, daqui a pouco eu sigo. O vencedor do Furacão se empolga, olha como foi buscar essa bola do João Paulo! Nessa câmera que é espetacular, show de imagens, Cazé! No balanço pra lá, pra cá, levou pro fundo, ganhou da marcação, Lucas Pires, entra na área, rolou pra dentro da pequena área, se estica o Bento e... Ele tá de longe, vai daí, fez o corte, rolou por meio, agora com o Christian, tabelinha rápida de cabeça, Pablo devolveu, Teranzo bateu, explodiu no Bauerman, Pedro Rocha pro meio, Pablo! Gol! Epa, galera! É do Furacão! Pra explodir a areal da baixada, tá tudo igual! Pablo sentra fantasma, tá lá vibrando demais, deixa tudo igual! É a festa do torcedor do Furacão! É outro nível! Ó a cobrança de falta dentro da área, pau, irmão! Pra fora! Não pode, hein? Conseguiu o toque de cabeça no segundo posto, a torcedora ficou ali com medo. Ó o cruzamento e veio sozinho, hein? Vacilaço da zaga do Furacão. Kelvin ameaçou o cruzamento, traz pro meio. Toca com o Teranzo, dá aquela olhada pra área, faz o lançamento, Coelho! Show! Defendeu João Paulo! Voltou com o Coelho, recebe e rola pra trás, vem a batida do Léo Cittadini, bola viva dentro da área, Pedro Rocha bate e bloqueia, daço, mas tá parado o jogo, marcado o impedimento. Eu acho que o Coelho tava impedido lá, viu? O goleiro do São Caetano da Europa, o São Caetano tinha tirado o Real Madrid, o São Caetano da Europa. Ih, ih, olha o PSG. Aí, ó, ele tava pendurado, tá? Vai servir a seleção, vai ficar dois jogos fora. Eu avisei, hein? Será que ele ia tomar cartão, não? Vamos lá pra cobrança de falta. Duríssimo. Teranzo na bola, com a perna esquerda, levantou o toque pra trás! Ai, complicatório. Gol do Atlético! Gol contra de Léo Batistão! Vira aqui, vira um furagão na Arena da Machada! Cadê? Cadê? Chama ele! Chama ele! Muito bom, cara! É isso! Que momento, hein? O furacão vira com direito a minhetinha e tudo, impressionante! O artista participando conosco, tá na frente o furacão, Marcel! Cara, olha, que golaço! Apesar que teve ali, de fato, o desvio, mas, mano... E agora, será que tem contra-ataque? Olha o furacão Pablo no lançamento. Que isso! Que bola do Pablo! Coelho recebeu, próximo do bico da Grande Ara, clareou, bateu pro gol! João Paulo espalma no rebote, o Teranzo perdeu! Perde o que seria o terceiro gol do furacão! O furacão tá com tudo agora no jogo! Que defesa também do Pablo! Ilumina lá pela direita, faz o cruzamento! Olha o toque! Olha aí! Gol! De Marcos Leonardo! É do Santos! O segundo dele no jogo! Cruzamento do Maicon! O Marcos Leonardo tá na frente ali só pra tocar e colocar essa bola pro fundo da rede! Cruzamento do Maicon! E aí, o gol do Santos! Marcos Leonardo deixa tudo igual! Duteranzi fazer a bola chegar com qualidade pra gente buscar esse terceiro gol. Olha o Pedro Rocha! Ih, Pedro Rocha! Já dá o passe mais atrás! Olha o lançamento pra dentro da área! Boa bola! O Santos chegando em busca da virada! Goulart! Pra fora! E não passou nem o Wi-Fi aqui no Ricardinho! O Sandri é um craque, irmão! Bateu no zagueiro, viu? Bateu no zagueiro, tá? No Pedro, ó! Pedro Henrique! Salvou! E vem aí o Victor Roque! Olha o Santos chegando! Olha o chute pro gol do Levatistão! A bola passa muito perto! Buscava o cantinho esquerdo do Bento, ó! A bola chegou e ele bateu! E que passe do Marcos Leonardo! Impressionante! Não queria fazer isso não, hein? Você achou que não, Cazé? Eu achei que ele deixou. Na bola parada, com a perna esquerda! Bateu bem aberto! Toque pra fora! Rapaz! Quase o Ricardinho cai aqui na mesa, impressionante! Quase sai o gol do Santos! Olha quem tocou! Olha quem cabeceou! E agora? Quem que foi? Vamos ver! Foi ele, irmão! Foi ele mesmo! Eu coloquei o Caleri que perdeu o pênalti. Olha aí o cruzamento na hora do Toque! De cabeça pra fora! Eu achei que tinha sido gol! Eu também... Perdeu o Leo Cittadini! Incrível! Não pode, hein? Não pode mesmo, mas não pode legal! Que cruzamento do Calderon! Sem ninguém, cara! Sozinho! Nossa! Fora, velho! Rapaz! E era a lei do ex, hein? Era a lei do ex, ó! Show demais no replay, hein?